Olá, gente! Olá, gente, Ingeniero Jacobazzi, muito, muito boa noite, amigo! Novamente estamos no dia do canal 7 e 5. Muito feliz de chegar uma vez mais a cada casa em nosso Jacobazzi. Como sempre agradecimento às autoridades do canal Willis Marcelo Ramallo, canal 5 Ricardo Marrique. Obrigado por acompanharmos e as boas ondas nos dão dia a dia. Por nosso programa de esta maneira começamos o programa do Centro Junto para Crecer. Assim somos. Boas noites, Marcos. Boas noites, Jenny. Boas noites, Rocío. Boas noites. Boas noites, Beatriz. Boas noites. Boas noites, Rubén. Boas noites, Matias. Los saludo. Beatriz, Rulama, Akev. A la Serena. Ah, si. A mi mamá e a todo. Rocío. Llamo a mi mamá a mi papá. A mi hermana, a mis abuelos. ao Ministério de Marquinhosao, e ao Rubén e ao Matias. Marco, seu amigo. Eu me seguro que a gente está trabalhando no hospital, eu seguro que a casa da salina, a coger a abuela e atrapalhar a gente que agora vem. Ele se ensinou uma noite na plaza. Eu vou ajudar a minha mamãe, a minha família, aqui no centro, junto ao Parco Acer, na cogerina, no centro. Graças a Mario que está presente conosco. Graças a Rádio, ao professor Porhandli, e a todos meus companheiros na casa, todos meus companheiros, todos os vizinhos que estão. Agora, vamos a contarmos agora o que fizemos esta semana iniciando. Com cara fizemos gimnasia e com Rafa fizemos o carro. Marco? Eu sou, eu sou nacionado na cocina, e eu me deixava a su lado da cocina, e eu sou um pouco de alianza, e eu sou um pouco de alianza, e eu sou comida, manéas e... Eu sou? Bom, na cocina estamos fazendo par, e pre-pisa. Hoje tivemos pre-pisa, para hoje. Claro. E... Acá no centro, nós fizemos tango com Nadia González, depois tivemos graças com Carla, e depois tivemos com Luís, parte de dibujo, com o secretário também, e com o presidente, com Silvia Solú, e a ver se cance vem genito, ou vem agora que vem aflomo, que são assim. Vamos a dar uma pequena pausa. Continuamos com o nosso programa Assim Somos, em Centro Juntos Para Crecer. Vamos a desarrollar o que fizemos para compartilhar com vocês. Este sábado é o cumpr-años do cumpr-años da Patria. Compartimos esta resenha da Revolución de Mayo. 25 de Mayo de 1910, foi uma acção do primeiro governo de Patria. A Revolução de Mayo não foi um sucesso espontâneo, foi um processo que se iniciou muito antes, com a conexão de diversos fatores. A Revolução de Mayo de 1910 foi um cambio crucial que marcou um antes e um depois da história argentina. Esta revolução teve seu momento crítico durante a chamada Semana de Mayo. No dia 25 de Mayo, no dia 25 de Mayo. Os criollos reuniram na plaza de Mayo e buscam notícias britânticas. O povo quer saber de que se trata. este dia os candidatos reconhecem a prioridade da Revolução da Revolução. E assim se forma o primeiro governo patria. Presidente Camelo Savela. secretário Juan José Paso e Mariano Moreno. Siga a Amazônia. Siga a Amazônia. Contamos con quien hablaste? Con la verce! Y con la cultura. lo mona la luz. Gracias a Amazônia. Bueno, gracias a ustedes por visitarnos. E bueno, acá estamos para lo que ustedes deseen consultar. nós vamos responder. Obrigado também por visitarmos e esta iniciativa que vocês têm, para dizer que sigam por aí. Por aí não estávamos muito enterados do que vocês estavam fazendo, mas felicitações. Quando vamos festejar o dia 5 de maio? O 25 de maio vamos festejar no gimnasio com todas as instituições públicas, enviamos notas a todas as instituições públicas na semana passada, públicas e privadas, onde invitamos as banderas de cerimônia ao acto que se vai fazer no gimnasio a partir das 10h30 da manhã e depois todas as escolas, todas as instituições que querem participar por um número, podem fazer para representar a sua instituição. A partir das 10h30 da manhã no gimnasio. E depois temos, a partir das 2h da tarde, nós vamos ao campo de Betoliempe, onde está o centro tradicionalista, onde vão fazer destrezas criollas, carrera do dormido, jogos de rindas, e depois, se vai brindar também no gimnasio, ao finalizar o acto, um chocolate. Cortamos. E as outras actividades que temos, no campo de doma, se vai fazer um bingo, estamos organizando em conjunto com a gente do centro tradicionalista da Secretaria Cultura, e há premios, a Quintina 2.000 pesos e a Cartón Llenó 8.000 pesos. Os cartões já estão na venda na Secretaria Cultura e a gente do centro tradicionalista também tem e alguns dos integrantes também temos. O cartão vale 50 pesos. Allí, no campo de doma, toda a gente que asiste não se vai cobrar entrada, é gratis, então podem assistir todos ao evento que vamos ter ali no campo de doma, em conjunto com a gente. Os talleres culturales estão funcionando 14, estão funcionando em diferentes centros comunitários, também no Zoom da Escola 356 e na Escola Especial número 23. Temos guitarra, coro, folclore para juveniles, malambo, que esses talleres folclore e malambo estão desenvolvendo no gimnasio municipal. Depois temos manualidades no centro comunitário do barrio Matadero, no centro comunitário do barrio Estadio, temos tejido a crochet, tejido a 2 agujas, temos pintura e tela para niños e para senhoras, e depois temos outras actividades pendientes, que é danzas árabes e folclores para pessoas maiores de mais de 40 anos. Estamos formando a lista para toda a gente que se quiera sumar, as listas estão em cultura, se podem acercar à Secretaria e, tenendo um grupo de 10, os talleres se habilitan. Por agora não se haviam habilitado danzas árabes e o taller para maiores de folclore, porque não havia cupos, mas há gente anotada, as que a gente que se quiera sumar, nos esperamos. Obrigada. 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 Obrigada, Beatriz, por as boas notas. Nada. Nada. O viernes passou, compro um ano de lugar dos ancianos. Então,isto, �cs acreditamos para lá. Marco! Com quem você falou? Sim, Dini. Tchau, barras, alemãs. Son rosas, tintas. Son melê. Son jaladas. Colossal. Nossalas. Mãe Zanata. Mãe Zanata. Hola, Marquitos. Estuvimos de cumpleaños el día viernes, el cumpleaños del Hogar de Anciano. Cumplió 27 años y estuvimos festejando con la gente de la comunidad que se acercó a compartir con nosotros. Dale. ¿Cómo se hace la pregunta? Cuantos abuelos. Cuantos son los abuelos. Quantos são os abelos? Os abelos têm nove em total. Temos dois abelos e sete varões. Sete abelos. Cinco projetos para sete anos. Que projetos temos para o ano? Bom, seguir trabalhando com os abelos que temos. Estos abelos... O que se projeta dentro do lugar é poder ter alguma prestação para os abelos, como no caso do que fazem gimnasia. Algunos abelos estão tomando clases de alfabetização. E o projeto, sobretudo, é brindarles o melhor que se possa para que eles tenham, por menos, seus últimos anos, uma boa convivencia e podam desfrutar de seus últimos anos tranquilos e bem no lugar. Obrigada. Muito obrigada a vocês. Obrigada a vocês, Marquito. E felicitaciones por o programa. Continuamos a... Assim somos. Rocío, estivemos conversando com Karina? Sim. Estivemos com Karina, a integrante da subcomissão do Centro Junto para Crecer. Falamos diferentes temas. Pasamos a nota. Como é o objetivo para este ano? Bueno, os objetivos para este ano, digamos, que se están cumpliendo. Este ano decidimos justamente hacer esto. Que estamos haciendo, como é o programa de televisão. E, por sorte, os estamos llevando adelante. Já começaram. Então, felicidades por estes primeiros programas que já se viram. E deseamos muito sorte para os próximos. E eu os miro, hein? Os miro depois de contar o profe, o que me gostou, o que me gostou. O que gostou. Assim que, bueno, sim. As coisas que se iniciaram para este ano se estão cumplindo de a pouco. Económicamente estamos melhor. Assim que também podemos comprar coisas que não tínhamos. Mejorar o tema da cocina. Por isso estivemos fazendo umas rifas. Se acuerdan? Que foi a de huevo, de páscoa. Depois fizemos... A de la canasta. A de la canasta. Bueno, era para comprar coisas que nós precisamos para melhorar a cocina. Assim que, bom, de a pouco vamos melhorando os serviços que temos também. Hoje, por sorte, temos... Há dois quines se levam no hospital. Uno trabalha com nós. Assim que estamos muito bem. Primeiro, nós pudemos este ano trabalhar com o fono de biologia. Mas depois, os outros projetos que também temos planteado, como o tango. Que é novo este ano. Nós pudemos começar. Estamos trabalhando nisso. Então, eu estou muito contenta com vocês. Com a gente que trabalha com nós. Com a gente que trabalha na comissão, directiva. Agora estamos preparando um bingo também. Para comprar outras coisas que estamos necessitando. Como vão os chicos? Os chicos nos vemos mais entusiasmados. Por suposto que, quanto mais se relaciona, por aí mais conflitos há. Mas é próprio da relação entre vocês, não? Que, bom, por isso nós nos chamamos cada vez que venimos. Assim. Eu nos chamamos. Mas está bom, porque cada vez se sumam mais. Há gente que, por aí, antes, te acordás que não tinha nada. Agora se integra muito bem. Por exemplo, Rubén. Rubén que sempre chegou a ficar aqui. Agora participa muito. Baila, lhes gosta, se integra, joga com vocês. Se comunica mais. E isso é muito importante. E o resto dos chicos que também han progressado, siguen trabalhando. E isso está bom, porque nós estamos para a comunidade, aberto para todo o mundo, acompanhando as outras instituições, com o que podemos e com o que contamos. E esse é o objetivo nosso, não? Bom, e graças, Cari. E graças a vocês. Bem, amigos, amigas, assim somos, estamos chegando ao final do nosso terceiro programa. Como sempre, agradecimento e saludos. Marco. Eu sou o meu senhor Alamacos, sou o meu senhor Alamacos, sou a meu senhor Alamacos, sou o meu senhor Alamacos, para estar passando muito bem, para estar. Um saludo ao Llanapiton, a Cara, e um senhor Mariel, e... um saludo para nós. Um saludo para você, um saludo para a Karina, um saludo para o Lletton e a Takuna, um saludo para a Y, um saludo para a Marcella, um saludo para a Canal 7, para o canal 7. da escola de amanhã tenho o ato estou feliz por que me entregan a Nenu e a todos meus filhos Eu venho a salutar a toda minha gente que me arrede, dar o que me querem Boa, graças de meu estúdio que estão estudando no colírio crescendo o ensai meu companheiro já e a toda a gente que estão juntos para crescer que eu gostei muito se parece lindo se divirta e para que busque seu truco e a todos meus companheiros de aqui ao recebimento o centro junto para crescer as pessoas que nos dão a nota aos chicos do canal 7 de Willi e Marcelo e canal 5 Ricardo Mareque e... não estamos retirando graças novamente por esta esta do outro lado graças por a boa onda e clínica um prazer por que e... todos vocês os que sabemos fazer abraços grandes nos vamos com este vídeo do que fazemos em seu centro VIVO LA BATRIÁ VAI 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 VAMO 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 Amém. 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 Buenas noches, Beatriz. Buenas noches, Deni. Buenas noches, Rocío. Buenas noches. Buenas noches, Marco Cires. Buenas noches, Teni. Buenas noches, Chara. Buenas noches. Boa noite Teri Boa noite Teri Boa noite Boa noite Marco Ciris Boa noite Teri Boa noite Teri Boa noite Verde 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 como o água clara Quando me miro Meu coração se dispara Meu coração se dispara Meu coração se dispara Dame vida E um caminho de regreso Siento que não tenho nada Quando não tenho tus besos Quando não tenho... Boa noite 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 Boa noite